Eu vim do Ceasa hoje, não tem alface, da região aqui do estado não tem. Essa é a vida do horticultor. A produção própria muitas vezes não é suficiente e não se acha produção nem no Ceasa. Quando acha, os preços estão nas alturas. A caixa de alface crespa, que é o tradicional do mercado, há dois, três meses atrás a gente paga um valor de 30 reais. Hoje está 70 reais. Estamos em um período de entre safra dos hortifrutis. Nessa época já é comum devido aos fatores climáticos, mas especialmente neste ano, a situação é considerada mais crítica. A temperatura oscila muito, dá a escassez da verdura por causa do clima deste ano. E para piorar, alguns fatores contribuem para a alta dos preços. A elevação do combustível, os adubos estão altos, não tem monte de obra, então tudo leva o valor do preço. Com a falta do produto, aqui em Mato Grosso do Sul, os hortifruticultores acabam buscando no estado de São Paulo. Mas infelizmente, lá também, devido às chuvas intensas, há escassez de verduras. Já para o próximo mês, há a expectativa de melhora. Hoje, vou plantar em torno de 3 a 4 mil pés de alface. A expectativa daqui, num período de 20 a 30 dias, não só eu, todos os agricultores também conseguirem produzir que nem eu. O produto colhido aqui, produzir para o estado aqui, aí automaticamente o preço vai cair. E aí E aí O produto colhido aqui, produzir para o estado aqui, E aí